Uma lição que aprendeu com a vida? Que diploma não te faz mais homem ou menos homem? Uma lição que aprendeu com a vida? Você não pode agradar todo mundo. Uma lição que aprendeu com a vida? Que família é mais importante que amizades? Uma lição que aprendeu com a vida? Você não pode ter tudo o que quer. Uma lição que aprendeu com a vida? Nunca se comparar com ninguém e viver sua vida. Uma lição que aprendeu com a vida? Que não podemos confiar em ninguém.